Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo para vocês de Rocket League. E, curiosidade, hoje eu vou falar aqui para vocês as análises que o pessoal da comunidade do Rocket League fez sobre o jogo. Porém, mano, vocês estão ligados que a Steam tem um sistema de análise, qualquer um de vocês pode analisar um jogo, se você recomenda ou não recomenda, certo? E, mano, a maior parte das análises do Rocket League são positivas, tipo, a maior parte, acho que mais de 90%. E tem uma boa parte negativa também, certo? Então, mano, eu vou falar aqui da parte negativa, porque eu acho que é mais legal debater, tipo, por que o pessoal não gosta, os pontos negativos do jogo e tudo mais. Como eu falei, a maior parte é positivo, mas acho que o positivo, eu estava vendo as análises, o pessoal não justifica tanto por que é positivo, sabe? Eles batam, o jogo é legal e não fala por que, ah, eu gostei, sabe? E tudo mais. Porque realmente não tem por que explicar muito bem o que o jogo é bom, tá ligado? É que nem na vida real, aposto que você consegue identificar mais facilmente um defeito seu do que uma qualidade. Eu, por exemplo, sou assim, eu consigo identificar muito mais fácil os meus defeitos do que minhas qualidades. E ler as análises negativas, né, iria meio que dar uma crítica construtiva, digamos assim, onde eu ia ter algumas ideias, né? Eu já fiz um vídeo lendo algumas análises do Rocket League, porém, foram as análises mais engraçadas, né? Eu fiz um vídeo já faz um bom tempo, acho que faz um ano já que eu fiz, e de lá pra cá tiveram muitas análises também, e eu vou ler aqui com vocês algumas que eu separei, beleza? Bom, começando aqui com o player, né, eu não vou identificar aqui quem escreveu quem, mas enfim. Um cara comentou o seguinte, jogo de altíssima qualidade, muito bom, recomendo. E o cara colocou como não recomendado, ele tem 0.6 horas, o cara tem tipo 35 minutos de jogo, e ele botou jogo de altíssima qualidade, muito bom, recomendo. E tá como não recomendado, esse cara manja realmente dos esquemas, né? Bom, você pode ver que esse é o nível de análise que vocês conseguem encontrar na Steam. Enfim, o pessoal gosta mais de zoar do que analisar sério mesmo. Ó, outro cara comentou o seguinte, mano. Me sentiu o Ronaldinho Gaúcho, e ele botou no recomendado. Por que que tu colocou no recomendado, cara? Eu queria saber. Se tu botou o Me sentiu o Ronaldinho Gaúcho, não deve ser positivo? Eu acho que sim, né, mano? Mano, eu acho que deve ser positivo. O cara errou ali, botou no recomendado, acho que só pra dar aquela zoada, né? Outro cara aqui, que já tem 100 horas de joguinho, já tem uma boa quantidade de horas, colocou. O jogo que dá raiva de jogar. E mano, o cara tem 100 horas, é, tem uma boa quantidade de horas já, e eu tenho certeza que esse cara comentou isso depois que perdeu alguma rank, ou, sei lá, sabe, passou raiva com algum player, certeza que foi alguma coisa assim, mano. Porque o pessoal passa mais raiva com esse tipo de coisa. Outro cara aqui comentou o seguinte, mano. Não gostei, achei caro. Mano, você tem que fazer uma análise do jogo. Não do preço do jogo. Mano, o cara tem uma hora, uma hora e, tipo, 15 minutos, uma hora e 20 minutos de jogo. E ele botou que achou caro. Realmente pro cara, não valeu a pena ter comprado o jogo. Se ele achou caro, 40 reais, né, que Rocket League jogou uma hora só, realmente não valeu a pena pro cara, mano. Outro cara aqui, que veio na onda do preço do jogo, comentou o seguinte, que ele não recomenda porque o jogo não é de graça. Mano, você tem 110 horas de jogo. Você pagou 40 reais, eu aposto que você se divertiu muito e tá reclamando que o jogo não é de graça. Mano, a Psyonix tem que lucrar um pouco com o jogo, né. Pô, as keys no jogo você consegue, tipo, sem comprar, tá ligado? Você consegue só trocando itens. Aí a Psyonix tem que ter um jeito de lucrar. Então, o preço do jogo, digamos que, até que ajusta pela forma que o Rocket League trabalha com os itens dentro do jogo, né. Aí outro usuário comenta o seguinte, quero vender este jogo. O cara com 10 minutos, mano. Mano, 10 minutos de jogo, o cara quer vender o jogo, mano. Tu nem experimentou o jogo direito. Então, pra mim, pra você fazer uma análise realmente se o jogo é bom ou não, você tem que jogar pelo menos, mano, umas 5 ou 10 horas, tá ligado, do jogo, assim. No mínimo, assim, umas 3 horas. No mínimo, no mínimo. Porque você não pode jogar um jogo e você jogar 10 minutos achar chato, mano. Não, você tem que jogar um pouco, conhecer como é que funciona o game. Mano, o cara jogou um pouco mais de 10 minutos. Tipo, é o quê? Uma partida, duas partidas. Mano, o cara já quer vender. Que pena que ele não aproveitou o jogo, né. O cara realmente não jogou nada do Rocket League e não aproveitou. Mas eu tenho certeza que você que tá assistindo o vídeo e que não comprou Rocket League, você não tem Rocket League. Mano, eu digo uma coisa. Se você gosta de assistir vídeo de Rocket League, você vai curtir muito jogar, mano. Porque esses caras comentam que quer vender e tudo mais. A maioria, tipo, tem menos de 1 hora, 2 horas de jogo. E não faz muito sentido você querer vender o jogo ou parar de jogar no jogo que você comprou, né. Porque, por exemplo, às vezes eu baixo um jogo que é de graça. Eu jogo, tipo, uns 15 minutos e não gostei. Tudo bem, é de graça, sabe. Eu não me sinto obrigado a jogar. Mas, mano, o cara pagou 40 reais no Rocket League. O cara vai jogar 10 minutos e parar? Não, tem que jogar um pouquinho mais. Eu me sentiria obrigado a jogar, né. Porque eu não sou um cara rico e eu não gastaria muito dinheiro em jogo. Então eu me sentiria obrigado a jogar, tipo, umas 5 horas pra saber se o jogo realmente vale a pena ou não. E que pena que ele jogou um pouco mais de 10 minutos pra já estar querendo dizer que não gostou. Mas, enfim, né. Mas, seguindo aqui, tem outro cara que já tem 2.100 horas. Um cara muito viciado no game, né, dá pra se dizer. Olha o que o cara comentou. Você que é brasileiro, chileno, argentino, não compre esse jogo. Não compre. Essa, tá, 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 coraçãozinho, não tem cabimento. Não possui uma, tá, 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 de servidor dedicado para a América Latina. É horrível jogar em servidor gringo. Essa, tá, tá, é uma desgraça completa. Arruma aí seu cílio da, tá, 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 né. E, mano, o que eu tenho pra falar sobre essa análise aqui? O que tu vai dizer, mano, é que esse cara, ele adora Rocket League. Isso eu tenho absoluta certeza. Olha, ele tem 2.143 horas. Mano, eu não tenho nem metade, não, eu tenho um pouco mais da metade disso aí. Tipo, o cara jogou muito Rocket League, tem muitas horas de jogo. Eu tenho certeza que ele adora o Rocket League. Mas o cara, tipo, se leva num momento de estresse ali e acaba analisando o jogo como ruim. Porque, ah, tava alagado, pingado. O servidor, sim, do Rocket League passou por uma fase bem ruim. Mas não foi em 6 de dezembro de 2016. Foi, tipo, ano passado. Acho que nessa época de 2016 tava bom o servidor, se não me engano. Mas, enfim. Passou por uma fase ruim o servidor, né. Eu sei. A psionics trollou e tal. Demorou um pouco pra consertar o servidor da América Latina. Mas, sei lá, mano. O cara, tenho certeza que ele gosta do Rocket League. E quando você analisa um jogo, você tem que analisar por completo. Não por um momento, assim, que você tá passando. Eu, por exemplo, se for analisar o Rocket League, tem semanas que eu não gosto de jogar o Rocket League. Eu tô com raiva de tudo, sabe. Eu jogo, ah, o pessoal é muito tóxico, o servidor tá ruim e tudo mais. Mas eu não vou fazer uma análise no Rocket League baseada só nessa semana que eu tive meus problemas, digamos assim. Eu vou falar sobre tudo. Sobre o meu momento que eu me diverti no jogo. Então, será uma análise com certeza positiva, né. Esse cara não seria diferente. Ele teria que fazer uma análise positiva. Porque, pô, o cara não recomenda o jogo e tem 2.100 horas? Não, mano. Aí eu fico indignado, tá ligado. Analisa o jogo por completo. Não só por um momento que você passou e tudo mais. O certo, se você tá passando por um momento de lag e não é sua internet, é o servidor. Mano, manda uma mensagem pra psionics de suporte. Não faça uma análise do jogo. Isso não faz muito sentido, né. Mas, enfim, mano. Seguindo aqui, o cara comentou o seguinte. Que ele não recomenda o jogo, né. Ele ainda joga. Você pode ver que ele tem 773 horas de jogo. Ele comentou. Taúma, family friendly. O jogo porque é a comunidade racista e preconceituosa. Conhecidos como boludos. Isso tem que discordar, tá ligado. Porque, mano. Não são só os boludos que são racistas e preconceituosos. Porque, mano. O servidor da América do Sul. A maioria é brasileiro e tem muitos boludos, né. Como o pessoal chama. Que seria o pessoal argentino, uruguai e tudo mais. Enfim. Os brasileiros, mano. São muito tóxicos também. São muito racistas. Desrespeitosos. Não tem o mínimo de educação. E muito preconceituosos também. Então, mano. Eu acho que só boludo tá errado, tá ligado. Mas, enfim. Continuando. Ele colocou que eles infestam o jogo com sua negatividade e falta de espírito esportivo. Todos os jogos, ranqueados ou não. Nos ranqueados ainda é pior. Tem algum boludo te chamando de manco orto. Ou te mandando chupar, né. Negócio. É, realmente. Essa parada de manco e tudo mais. É mais parte dos boludos, né. Mas os brasileiros xingam muito também, né. Vamos ser sinceros aqui. Não são só os boludos que são chatos assim preconceituosos. Te chamando de macaco ou de pobre ladrão. Por quê? Eu não sei. Mas nunca vi a Psyonix, produtora do jogo. Fazer nada a respeito ou sequer ajudar a evitar esse tipo de jogador. O cara tem dignidade, né. Que os players que xingam e tudo mais. Não são, digamos que... Eu me esqueci a palavra agora. Não são bloqueados. Agora eu me esqueci. Não são reportados, né. Acho que eu esqueci a palavra certinha. Mas, enfim. Sabe. Vocês ficam suspensos no jogo. É, mano. Realmente a Psyonix tem um sistema de você denunciar o player. Mas ele não é tão eficaz assim, mano. Tipo. Ele tem suas falhas. Muitos jogadores que xingam. Que são muito mal educados com todo mundo. Com a comunidade. Não sofrem esse tipo de punição. E realmente eu acho errado, né. Porque, mano. Quando a comunidade é tóxica. Acaba afastando muitos players do jogo. Isso só piora tudo, mano. Comunidade tóxica é uma parada que é muito séria. Todo jogo tem, obviamente. Mas, mano. Eu, por exemplo. Eu acho Rocket League uma comunidade. No geral, assim, boa. Mas tem uma boa parte. Uma boa parte mesmo tóxica. E essa parte tóxica tá aumentando cada vez mais. Fala a realidade, mano. Eu quando jogo ranqueado. Tem partidas que eu jogo de boa. Super de boa, né. A maioria das vezes. Mas, mano. Em uma cada três partidas. Quando eu jogo com um cara. Parece que o cara não... Eu não posso errar, tá ligado? O cara já começa a me xingar. E chamar minha mãe disso. De aquilo. Como se tivesse alguma coisa a ver, sabe. E geralmente é isso, né. Bom. Continuando aqui a análise do cara. Ele comentou. Além do sistema de ranqueados. Colocar um platina três, né. E tal. Blá, blá. Falou dos ranks. Algo completamente injusto, né. Aqui eles justificam com a frase. O sistema te coloca como um jogador de skill parecida. E, mano. Essa parte aqui do... Digamos que do balanceamento dos ranks. É bem delicado. Porque dependendo do horário que você joga. Por exemplo. Se você joga de madrugada. Com certeza tem menos players jogando. Então, mano. A probabilidade de você achar um cara do seu nível. É pouca, mano. Então, você vai ficar lá um ano procurando a partida. E vai achar um cara de rank maior. Ou rank menor, né. Você tem que saber, né. Se você tá jogando num horário bom. Que tem vários players. Eu de madrugada joguei várias vezes. Tipo, na época que eu era diamante três. Por exemplo. Do x2. Eu pegava champion dois. Até champion três de madrugada, né. Porque não tem muitos players jogando. Então, você acaba puxando esses caras de rank mais alto. Ou de rank mais baixo, mano. Acontece. Mas eu acho o sistema de rank do Rocket League bom, mano. Fala real. Eu acho bom. Mas, é que nem. Se você for jogar um 3x3 solo. Aqui no South America. Não vai achar o pessoal do mesmo rank, mano. Porque o pessoal não joga essa playlist. Então, vai ter menos players procurando. Ou seja. Vai pegar os players de rank diferente. Isso acontece, tá ligado. Mas, no geral. Eu acho, na minha opinião. Que o sistema de balanceamento de rank de Rocket League é bom, tá ligado. Ele funciona direitinho, mano. E alguns comentários aqui, né. Dessa análise do cara. Teve um cara que comentou uma parada muito bacana, né. Fora o Depotate Fox comentou o seguinte. Se você errar uma bola, toma xingo. Isso é verdade, mano. Isso eu concordo plenamente. O Sanjo Kigo. Ele comentou o seguinte, mano. Mano, tá muito foda jogar com esses caras. O jogo nem começa e já tá tudo pistola com a vida. PQP. O cara prefere te hatear o jogo inteiro do que tentar ficar calmo e jogar como um time. Realmente, mano. Eu concordo com esse cara. Infelizmente, você acaba lembrando mais das vezes que você é xingado que um cara que é gentil contigo, né. Por exemplo, eu falei que a cada uma em três ranks que eu jogo. Um cara, um teammate meu, ele é mal educado, sabe. Realmente é isso. Mas, por exemplo, os outros players que eu jogo que são bem gente boa, o pessoal não xinga, ele sabe quando eu erro, quando ele erra, sorry, nice shot, entendeu. Esse tipo de player. Ou você acaba não lembrando. Você lembra dos caras que te xingam. Essa é a parte ruim de todo mundo, tá ligado. Inclusive, eu lembro mais do pessoal que me xinga do que o pessoal que quer gente boa comigo. Bom, seguindo aqui, um cara comentou o seguinte. Muito gay. Muito gay, velho. Bom, cito lhe dizer, mas esse jogo tem futebol e carro e... É, mano. Não faz sentido o teu comentário. Não faz muito sentido. Bom, agora indo pro comentário mais pistola, que é a análise mais pistola que eu já vi, mano. Olha o que o cara comentou. Com mais tempo na Family Friend do jogo, tenho três ing, sua mãe, minutos e nessa... É isso aí, mano. Comentário, análise do cara é isso aí, mano. É Family Friend a cada cinco palavras. E, mano, o que deu pra tirar de conclusão dessa análise é que o cara ficou pistola porque ele não conseguiu fazer um treino do Rocket League, mano. Acho que é aqueles treinos de aéreo mesmo que tem no jogo. O cara tem 22 horas de jogo, mano. Realmente nem eu, com 22 horas, conseguia fazer o treino de aéreo lá. Nem de rookie eu fazia direito, mano. Isso é só questão de você treinar, cara. O pessoal é muito precipitado em fazer análise do jogo. O pessoal joga achando que vai ser fácil, achando que vai ser o iShow. Aposto que esse cara viu um vídeo do iShow achando que ia fazer já todos os jogados que o iShow faz, né. Mas não é bem assim, mano. Requer treino, dedicação e pressão de diversão. Você se divertir jogando, aí o tempo passa mais rápido e você acaba evoluindo e nem percebe, né. Isso que eu acho da hora do Rocket League. Mas, enfim, mano. Esse foi o vídeo de hoje aí, lendo algumas análises negativas do Rocket League, né. Da comunidade brasileira aí do jogo. Lembrando, mano, que eu selecionei só as negativas porque eu acho que tem mais cabimento discutir elas, né. E tudo mais. Mas lembrando que mais de 90% aí da comunidade do jogo recomenda o Rocket League, né. Tem muitos pontos positivos, muito mais que negativos. Só que eu queria discutir com vocês aqui os pontos negativos do jogo. E é isso aí, mano. Se gostou, deixa o like. Faça alguma análise aí também vocês sobre o Rocket League. Se você recomenda ou o que você não recomenda ou o que você acha que tem que melhorar. E é isso, mano. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.